Música Para você que gosta de esportes e se liga na TV Aramaçã, seja muito bem-vindo Amistoso de comemoração dos 83 anos de aniversário do Clube Atlético Aramaçã Agosto é mês de aniversário sempre, você já sabe que a bola está rolando Para duas seleções do Aramaçã da categoria sub-13, a categoria infantil A seleção de branco, com uma camisa lindíssima, com aquela listra preta bem fininha Eu acho bem bonita, e a seleção tricolor, time tricolor e o time branco já em campo Vamos escalar a equipe branca primeiro, que vem com o Lucas Goleiro, número 1 2, Vitor, 3, Murilo Tarossi, 4, Murilo Godoy, 5, para o Zé Henrique 6, Leonardo Tarossi, irmão do Murilo, número 3 7, Renan, 10, para Gabinho 13, Léo, 17, Leonardo Mascarenhas e o Grilo, número 18 Esse é o time do Balista, o treinador da equipe branca Vamos conferir esse ataque, daqui a pouco a equipe tricolor, que já chega no meio Pode já tentar a oportunidade com o Murilo, que arrisca por cima do gol O camisa 10 teve a chance e arriscou por cima da meta do goleirão Lucas Lucas que joga no Sabah do sub-11, da categoria de baixo E está substituindo o Gabriel, goleiro titular desta seleção Está aí o Lucas Erra ali o Lucas na saída Acabou chutando em cima do adversário do camisa 11, o Murilo Vem o Murilo Faz o levantamento, olha o toque de cabeça O Lucas consegue se recuperar depois da cabeçada do Roman Vamos escalar rapidinho, se a equipe tricolor deixar, vamos escalá-la E com o Inaian, goleiro número 1 Rafinha, número 2 3, Denis 4, Pedro 5, Cauã Leo Lemes é o 6 7, Natan 8, Gustavo 9, Roman 10, Murilo 11, Joãozinho Os técnicos são o Júnior E o Jair Esta é a equipe tricolor Jogo do Campo Pompírio O único de grama natural dos 4 campos aqui do clube Vem para a cobrança de falta a equipe tricolor Murilo bate bem, já mostrou Lucas preocupado Bola alta para o Lucas é preocupante, né? Ele é um goleiro mais novo, da categoria sub-11 Ele é mais baixo Quando ele tiver seus 13, 14 anos, já vai ter crescido mais Mas veio o Murilo na cobrança Lucas faz a defesa Vem o rebote Tá parado o jogo Tá marcado o impedimento Tá marcado o impedimento na sequência da jogada Estamos com dois árbitros, né? Não estamos com bandeira Só que a arbitragem viu ali o impedimento Na categoria Premierim e na categoria Dentinho Temos dois árbitros e não temos o impedimento Só que nessa categoria tem que ter infantil, né? Vergonha na cara, né? Tem que ter impedimento, lógico Já são jogadores que sabem muito bem o que é isso Olha que bateu bem o Murilo A sorte do Lucas que foi em cima dele Na sequência o impedimento Mesmo assim, tá um pouco inconformado ali o Lucas Gostaria de ter defendido a bola Não ter passado pelo susto Agora a vez do Inaian trabalhar Chega na velocidade ali o Zé Henrique Chega o goleiro antes Faz o corte e joga a bola para a lateral Vem a equipe branca para mandar lá dentro O desvio, passou por todo mundo Vem o chute do Leonardo Mascarenhas Camisa número 17 A bola vai para fora E aí o Inaian com toda a calma que lhe é peculiar Começa o jogo lá No campo de defesa Sai a seleção tricolor Já adianta um pouco mais ali o Romain Pede a bola do lado esquerdo A bola não foi para ele Na sequência vem o time Do Agamaçã, a seleção branca Domina ali o Léo Se enfiar a bola é perigo Aí foi fominha demais Ô Léo Com todo o respeito hein Podia ter enfiado essa bola Foi fominha demais o Léo Agora é o contra-ataque A resposta Pode vir o castigo Vem a seleção tricolor Com o Joãozinho Dominou Tentou puxar Mas quando ele foi puxar Chegou o Grilo Tirou dali Mandou a bola para a linha lateral E arremesso No campo de ataque O goleirão Lucas preocupado Vem a bola na esquerda O cruzamento para dentro É uma tentativa da puxeta Rapaz O Gustavo estava ali dentro da água Tentou dar uma puxeta Ia ser bonito se desse certo hein Estava ali dentro o Gustavo Se ele pega na bola É que é difícil acertar Acertar a bola Não significa que ela ia no gol É difícil acertar o movimento Agora vem o chute Gol Da seleção tricolor Agora sim Gustavo Camisa número 8 Não acertou aquela Mas essa ele acertou muito bem A alta Não tinha altura suficiente Para chegar na bola O Lucas não pôde fazer nada Agora um para a seleção tricolor Zero para a seleção branca Gol marcado Neste início De primeiro tempo São dois tempos de 20 Já faz 1x0 A seleção tricolor Na qualidade do Gustavo Tem a falta A seleção tricolor Aí o Gustavo Já fez um belo gol Ele deixa a bola ali E aí vai para a cobrança Vamos ver quem vai Está ali o camisa número 3 O Denis É para ele mesmo Vai vir cobrança De perna esquerda Dois jogadores Na formação da barreira Aí o goleiro Lucas Preocupado Bola alta O pessoal já percebeu Que mandar no alto Então o Lucas Já está com muitas razões Para se preocupar Vamos ver esse capricho O Denis Vai o Lucas na bola Ela ia fora Sobrou o rebote A chance do gol Boteu no travessão Tem ainda a chance A equipe tricolor A bola fica dentro da área Tenta sair A zaga da equipe branca Não consegue Olha a chance do rebote Lucas acompanha A bola vai para fora Quem deu esse último chute Foi o camisa número 2 O Rafinha Que lance Lance de perigo Da seleção Tricolor Bola ia fora Lucas Quis Tocar na bola Olha o que ele arrumou A sorte É que o rebote Foi no travessão Foi a furquilha ali Na verdade Vem de novo A seleção tricolor Buscando mais um A cobrança é baixa Tentativa era do chute Do Romã A bola passou por ele Pode pintar contra-ataque Chega ali Ganha bem a bola O Zé Henrique Camisa 5 Na hora de tentar O passe Ele ganha o arremesso lateral Foi mais cavado Esse arremesso lateral Aí o Natan Camisa número 7 Que tocou Para o último Da seleção tricolor Murilo Domina Demorou o Murilo Foi fominha Agora também Por isso Chegou o Grilo Fez o corte Zé Henrique Para ligar o contra-ataque Se caprichar O lance é bom Caprichou Vem o Gabinho Do lado esquerdo A chance é boa Não tem ninguém Para tocar na área Ele tenta ir sozinho E aí acaba o campo Vai ganhar apenas Tiro de meta Vamos ver o que a arbitragem deu Se deu tiro de meta Se deu escanteio Deu escanteio Deu o último toque ali Da defesa O último toque do Pedro Da equipe tricolor Vai vir o lançamento Para dentro da área Vem cobrança De pé direito Para preocupar O goleirão Inaiã O levantamento É feito Tira ali de cabeça O Murilo Pode pintar o contra-ataque A bola sobra Com o Renan Pode arriscar O chute Para o gol A bola bate na defesa Buscava ali O rebote O Gabinho Não conseguiu Aí o desvio Do Murilo Tarossi A zaga formada Por dois Murilos Na equipe branca O Murilo Tarossi E o Murilo Godói Jogo disputado Aqui nesta tarde De sábado Ventando demais Se você escutar Um barulho De papel Na sua casa É o vento Batendo aqui Na escalação E vem o time branco Para fazer O gol de empate Inaiã Bela defesa Do Inaiã Mas que chance Perdeu agora O Zé Henrique Na cara do gol O Inaiã Faz bela defesa Insiste ainda Vem o Murilo No chute Inaiã De novo Aparece o goleirão O Inaiã É um dos jogadores Que mais estão evoluindo Nessa categoria É impressionante Como ele era um goleiro Que não poderia Nem se cogitar Na seleção No começo Talvez E hoje É um goleiro Que fecha o gol Jogando pela seleção Impressionante Belo chute Do Murilo Tarossi Na última tentativa Vem na cobrança De escanteio A seleção branca Que pagou no Inaiã Duas vezes Coloca a bola Lá dentro Tira a zaga Dali Briga pelo rebote Ali o Léo A zaga afasta Para trás É novo escanteio Esse é o primeiro Tempo de jogo Estamos aí Na metade Do primeiro tempo Dois tempos de 20 minutos Daqui a pouco Vem o Vitor Hidalgo Camisa 11 Para campo Na equipe branca Vem a cobrança Bola para dentro Da área Tentava ali O desvio Gabinho Só que a bola Pingou embaixo dele E foi para a linha lateral Vem a cobrança Vai ficar ali no meio Com a equipe tricolor Seleção tricolor Tenta ter a bola Só que o Grilo Chega para o corte Se aproveitar As chances Podem ser boas Henrique Não conseguiu O domínio da bola Aí domina a seleção tricolor Com calma Com tranquilidade E tem aqui Livre o Natan A bola é para ele Do lado esquerdo Faz o toque com o Romã Só que aí o Romã Foi muito Foi muito amigo Na sequência da jogada Insiste ainda A seleção tricolor Afasta a zaga Em cima da linha Vem para cima Da marcação Joãozinho Acaba o campo Vamos conferir Ali quem salvou Em cima da linha O Joãozinho ganhou Do Lucas Deu o toque de cavadinha E ali em cima Da hora Aparece o jogador Da equipe branca Para salvar Salvo engano Foi o Leonardo Do Taros Que salvou Não, não foi ele não Ele está ali No meio Daqui a pouco A gente confirma Quem salvou Essa bola Em cima da linha Providencial Vem para campo O Claudio Camisa 9 também Na equipe branca Então veio O Vitor Hidalgo E o Claudio Quem salvou Em cima da linha Foi o Renan Número 7 Olha Perfeito Foi muito bem O Renan Gabinho Tentou o domínio Afasta a marcação Dali Vem o toque Para dentro Da área Tenta chegar A equipe branca Pede o grilo Vem a jogada individual Zé Henrique Sozinho Agora ficou difícil cruzar Conseguiu ainda Olha o toque de cabeça Vai empatar o jogo E Naia E o gol Gol Da seleção branca A dúvida é Se a bola entrou ou não Mas o Claudio Que acabou de entrar Claudio Empata o jogo Comemora bastante Precisa ver no replay Se essa bola entrou ou não Se o Nayan Salvou de dentro do gol Ou não Mas enfim Empata o jogo A seleção branca 1x1 Bela jornada De 3 jogadores Fez o cruzamento Para o meio E aí O Claudio Acabeceu sozinho A bola bateu na trave E o Nayan Tentou tirar Segundo a arbitragem A bola entrou Daqui Eu tenho Muitas dúvidas Renan Deixa a bola Se empolga A seleção branca Faz o levantamento Para dentro Para dentro Da área Para o Claudio Gol Da seleção branca Gostou desse negócio De fazer gol Claudio Número 9 Se a cobrança de lateral Dando um biquinho Um resvalozinho Na bola Um leve desvio Mas muito leve mesmo Porque se fosse Cobrança de lateral Diretamente Não Vale Impressionante Vem o jogo Para a seleção branca Aí vem para a cobrança O Denis Mandando a frente A bola sai Pela linha de fundo É escanteio Vem para a cobrança Camisa Número 10 O Murilo De pé direito Ele levanta Bola sobra Lá dentro Tenta o chute O Natan Em cima da hora Tira a marcação Vem o rebote A bola vai para fora Impressionante A pegada Que está O time branco É a segunda bola Que salva em cima da linha Primeira tinha sido O Renan Agora foi o Vitor Camisa 2 Em cima da linha Não Vai um passinho Para frente Mas ali Numa zona Muito perigosa A bola poderia entrar Realmente Se salvando Como pode Muito concentrada A equipe branca Veio o Murilo Na jogada individual Chuta por cima do gol TV Agamaçã Que já nasceu Campinha Campeonato Dente de Leite Oferecimento Colégio Nobles Catel Colégio Singular Sim Comunicação Colégio Arbus Sabarre Construtora Dente Beach E Original Veículos Cobrança Descanteio Para a equipe Tricolor Murilo Cobrança curta Para ele Tem habilidade O alto Camisa 10 Murilo Joãozinho Foi mal Joãozinho Agora Aí Reco Pega a bola O Gabinho Camisa 10 Tenta sair jogando Para o contra-ataque A bola sai Arremesso lateral É impressionante Como venta Difícil ter um dia Assim que venta Desde de manhã Aqui está Aqui está assim Hoje na gamaçã E vem a chance Da seleção Tricolor Para tentar empatar O jogo Chega ali o Guilherme E faz o corte Pode pintar o contra-ataque Está aí o nome Do primeiro tempo Cláudio Deixa mais atrás Para o contra-ataque Dribla e la vaca E tudo mais Vem Zé Henrique Na velocidade Para cima da marcação Ganhou na velocidade Pode tentar o cruzamento Só que aí se empolgou Aí quando ele viu Não tinha mais espaço Insiste Tenta o chapéu ali O Zé Henrique Só que a zaga Chega, corta Joga para a linha lateral Com o Dênis Zé Henrique é abusado Abusado O Zé Henrique Tentou a jogada E aí Pedindo a bola O Zé Henrique Pedindo a bola Para poder cobrar O lateral A bola saiu ali Do campo Foi ali para fora Agora sim Vai poder cobrar o lateral Camisa 5 Da seleção branca Bola colocada Para dentro da área Sobrou para o Cláudio Mais uma vez Tira a zaga Vem mais uma vez A chance Bola colocada Com o grilo Domina Do lado direito Faz o toque Para trás Chega A zaga Corta para a linha lateral Realmente o Cláudio Se não colar Alguém ali nele É um problema Porque vamos combinar Ele teve dois gols De artilheiro Mudou o jogo Mas os dois foram livres Também A zaga da seleção Tricolor Tem que ficar mais esperta Com ele Acho que não confiava Muito no Cláudio Agora tem que confiar Tem que levar fé Porque Já fez dois gols Mudou o resultado Da partida Tudo bem que temos Outros destaques No jogo Porque Tanto o Vitor Quanto o Renan Salvaram duas bolas Ali praticamente Embaixo do gol Caiu sozinho Na minha opinião O Léo Na minha opinião Do árbitro também Pé de bola Aqui do outro lado O Romain Está muito longe Porque se intercepta A marcação O cruzamento Grilo Vem na disputa Pela bola Ganhou Zé Henrique Ele é na individual Pode fazer um golaço Gol Da seleção branca E que golaço Do Zé Henrique Que já tinha feito Jogadas bonitas Mas essa foi Um exagero Essa foi Um esculacha Zé Henrique Tirou Para o pé direito Quando parecia Que ia bater forte Deu uma acabadinha Deixando O Inaiã Sem saber O que fazer Já tinha dado Um passo para frente O goleiro Que golaço Do Zé Henrique Três para a seleção branca De virada Um para a seleção Tricolor Que bela forma De terminar o primeiro tempo Um espetáculo De gol Do Zé Henrique De cavadinha Aí vem para o comércio O Zé Henrique Chutou a bola Seleção Seleção Seleção